Música 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 Aê, ó, vem, voo Voo, voo, voo Voo, voo, voo Aê, então firmeza agora eu falo pra você na moral, aqui vai acabar que nem a LED, que nem a quadra e o terminal, então cê tá ligado na questão firmeza, você ganhou, mas cê sabe que toda regra tem exceção, então é isso mesmo eu falo, ficou só nesse dão independente, hoje cê perde nesse embalo, tá ligado que você não aguenta o jogo palhaço na camisa, incendeio somente o circo pega fogo, então cê tá ligado mesmo que é assim não adianta vir com esses seus versos ruins querem falar da barba, cê tá ligado que independente agora eu te quebro fazendo aquilo improvisado, moleque sua rima aqui sozinho te mata e hoje seu flow e seu cadáver vão igual um acrobata Mata ele! 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 Falou de fogo! Tem chama na batalha é o último chamado Na moral, ficando quase, vou te chamar do ceguinho pra próxima fase Otário, você não sabe, mano, nessa pegada truta eu vou te desmembrando Aê, na moral, eu sou eficaz, tô representando a LED, coisa que anos você não faz Barulho pras rimas do Refeu! Barulho pras rimas do Guinho! Barulho! 1 a 0 Guinho, Guinho recomeça! Não olha pra mim com cara de sarcasmo, sua mente vinde hoje e vai entrar em orgasmo Trouxa, na moral, você vai aprender, porque nessa pegada truta eu vim pra surpreender Olhar pra mim com essa cara que você prefere, entre refere o crau, sou mais o Vinny PDR Aê, nesse jeito que a gente faz, cê é um merda trouxa, aí vai ficar pra trás Guinho pôr no metrô, na estação no metrô, cê é da replay, eu te espanco então eles pedem retrô Otário, só pra você ver que eu sou eficaz, retrovisor, porque na batalha cê só tá atrás Seu trouxa, vai vendo o que cê não faz, mano, nessa pegada Guinho vai te desossando Aê, eu sigo pra surpreender, cê tem 30 segundos pra esse bolão de rima aqui responder Oooo... Nossa! Olha... Olha... Como é que eu começo com você, pessoal? Aê... Do jeito que eu preferi, eu tenho 30 segundos pra fazer a minha Só que a sua foi 40 segundos sua linha Então cê tá ligado? Eu é orgulhoso Eu fiz em 30, você rimou 40, puta aí, me siguloso Então, cê tá ligado? Te falo aqui Se é pra 30 segundos, é 30 seu também no free Pra você agora aqui tá esquisito Só não é meu Thiago Entre o Thiago, você e o Guinho Eu prefiro o Tito Então, você vai jogar no lema que eu conto Também prefiro vir no IPDR que ele é monstro Então ao mesmo tempo, pode pá Você fala tanto da LED Quando ela começou, onde você tava lá? Fala aqui na moral Onde você tava na repressão policial? Onde você tava nessa fita é verdadeira Onde você tava quando nós precisamos levantar o nome na bandeira? Uou! Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro round de reféu, comece Vai que vai Eu quero ver, eu quero ver Saia! É engraçado esse sujeito homem Quando o começo não tava, surgiu quando ela ganhou o nome Então eu te falo na questão LED é pra quem tem caráter e não quem tá indo atrás de visualização Por isso que eu vou te martelar Você deu fruto à raiz, eu fui o melhor fruto que apareceu por lá Trouxa, não sei se essa você pegou Deu engasgada na dicção, mas a rima nós pregou Aí a rima nós pregou e tá pregada É bate e volta, sem tempo pra pensar e lembrar suas decoradas É jogo rápido A pegada é inválida Se você não aguenta o trocadilho e consciência da maneira rápida Na moral, aqui eu te amasso, não é decorada Se não tem resposta às alturas, não me culpar pelo seu fracasso Seu trouxa Vai ver, não é desse jeito que eu faço Porque me se fracassado igual você só amasso Aê, só você amasso, não tem compasso As suas decoradas nas folhas já amasso Então eu falo na moral, fala comigo quando dá LED pelo menos CT3 semifinal Na moral, rap eu trago na veia, não fala de folha Você foi renegado, não representou a aldeia Aê, é desse jeito que nós faz seus trouxas Sinceramente dá cacá, meus dedos saem roxas Mano, na moral, que fita é essa no improvisado? Você dá mó rodeio pra fazer o seu legado Eu falei uma fita e você inventou outra Responde a coisa que eu te disse, não responde coisa escrota Na moral, essa é minha preferência Que eu respondo o que você falou usando a referência da referência Otário, na moral, eu sou frita em decadência Você vende salgado no Procd Só que hoje o Guinho ganha doce Pesado, pesado, família, cê é louco Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do Guinho Barulho pras rimas do Guinho